Salve, galera! Beleza? Hauquim na área, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zeraltech Scorched Earth. Galera, a gente vai fazer hoje no capítulo uma primeira caverna. É isso aí. Então, bora lá que eu vou mostrar a localização para vocês. Beleza, galera. Chegamos aqui. Vou passar a coranha para vocês. Ficou mais ou menos aqui no 2929. E é um monte de entradinha aqui pela montanha. Então, eu recomendo vocês virem de água. Que a gente vê a pé. A gente quase se perdeu aqui, velho. Então, vocês vão achar esse buracão aqui. Como posso dizer, uma estrada aqui. Vai ter esse buraco aqui e a caverna. Acho que vou ter que dar um gaminha aqui. Dar um gaminha aqui. Senão vocês não vão enxergar nada. Bora lá. Eita! Essas águas aqui não tem problema, né? Cair alguma coisa assim. Olha, tem um pulo aqui, ó. Mas de lobão aqui, acho que é easy. Nossa, de bicho ali. Eita, um golem! Ai, tomei uma pedrada. Nossa, tomei uma mãozada agora. Ah, vou subir? Uhum. Buffa aí para a gente tentar matar esse golem. Você tem lupa aí, Thiago? Para saber como a quantidade de vida tem esse bicho? Eu vi que deu que ele apertou C. É isso. Gente, não era melhor jogar esse golem desse bicho ali, né? Tá sem lupa, Thiago? Ai, ele derrubou. Ahn... 4.300 de vida. É, não, não é. Tá forte assim, não. Tá pra matar. Ele me jogou longe aí até eu chegar ali que vou. Nossa, ele tá empurrando ele. Tá um laranja. É um mini golem, velho. Vermelho. Já era. Mas o que será que vem nesse golem? Deixa eu dar uma formadinha nele. Eita, formei o Thiago. Morreu. Óleo. Ah, metal aqui, esse negocinho, cristal. É a mesma coisa do outro golem. Dá porque ele tá cheio de morcego. Ele não dá pra formar com o lobo, não. Acho que é só o gigano que forma essas coisas. Um morcego pode dar raiva, né? Bom que é quase te kill, porque o nosso lobo é muito forte. Nossa, eu bufou de novo, eu tô escutando um álbum de novo. É desse aqui. Nossa. Ah tá, é o outro, é o lobo selvagem. Isso, classificou de lobo. Eu né, eu né. Vamos ver o que vem aqui. Uia. Uma roupinha melhor do deserto, só que no MP não. É pra mim mesmo. E uma cela de morela tops. Dá boa também. Bora. O Thiago tá ocupando aqui. O que é isso, aranha? Olha aí. Nossa, esse lobo é muito forte, né? Buffado assim. Morcegos. Vai dar bastante raiva o morcego, pra ele não... Então, ele não conseguir nem chegar perto. Tem um hitzinho, ele pode buffar, né? Ó um... Calma aí que eu tô lenta por causa da... Opa, vou, 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 vou. Meu Deus. Morre, morre. Morre. O escorpião não bateu. O escorpião não. Um 130 esse. Não, não, não peguei não. O ovinho é nóis. Caramba, eu tô pesado já. Aqui, ó, o drone. Mais um? Golem. Ixi, mais um golemzinho. Tem buff? Não. Não, vai assim mesmo. Nossa, agora ele parou num canto aqui que ele tá sendo destruído. Calma aí, ele fica me jogando pra trás, que ódio. Eu não, eu buguei ele bem certinho. Eu não tô saindo. Morre. Tá vermelho, já. Aê. Ó, ele dá XP. Ai. Nossa, o incêndio de ficar em cima da gente, é bugar, tipo, pro resto da vida ali. Ó, tem uma notinha aqui, ó. Pegue a lânia. Mata que ela também... Nossa, eu peguei a notinha e não consegui fazer mais nada da vida. Nota? É, tem uma notinha aqui. Calma, calma que tem esqueleto aqui, doido. Ah, a BP da astral de mulher top, eu esqueci lá atrás. Ah, é boa a BP roxa. Um nívelzinho pro lobo. Agora o lobo tá... Os bichos aqui dão XPzinho, dá hora, hein? Não. Deixa eu botar vida. Vamos logo pra não perder o bloco de novo. Bora, 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 bora. Nossa. Que que que... Ó, um coisa nadando aqui, um megalossauro. Aqui embaixo. Hum, quero. Sem. Quero. Só que não tem como ir nadando. Ele tá de molho, de bicho de molho, não dá pra domar. Ele meio que morre folgado aí. O golem se jogou do meio. Ai, aqui, 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 ó. Quase. Não, mata rápido pra... Tem boa efeito. É, eu acabei vindo pro lugar que eu achei que é o Cerco. O Cerco buffou, mata eles rápido. Será que dá pra domar os lobinhos daqui, é? É, que até 150, acho que doma sim. Apesar do Thiago, pra não é? Não, porque aquele megalossauro... Aquela... Aquele... Só pode ficar de... Ih, ele acordou. Thiago, bota no bicho. Doido. Não é pra matar esse não. É 125 ou somente não, né? É pra ele deixar dormir, né? Um dia a gente doma. Doma. É, buffa aí pra gente, pra gente matar esse golem. Quase me derrubou. Lembra que eu falei que eu fui pro lugar errado? Fica pra um lugar onde a gente não conseguia derrubar, hein? Esse golem é muito chato, velho. Um 3,5 essa prole. Quanto? Um 3,5. Nossa. Pra quem a gente consegue empurrar ele aqui pro arranco, lá? Dá pra passar rápido. Quantos vidas ele tem, Thiago? Ou muito? Já morreu. Acho que é tudo igual as vidas. Não entendo, só eu não levo deles. É só olhar se tá vermelho, aranja. Ah, sim, mas eu nem... Eu tô com a cartela meio baixa. Pra você ver. Ah, não. Ih, a gente voltou. É o golem que dá muito XP, velho. Olha isso aqui, 83 mil. Eu vim aqui, tipo, 20k. Então, você tá com a notinha, né? Ah, sim, mas tipo, 83 mil é muita coisa. Caramba. Pra que ir pra baixo? Pra onde que é, Thiago? Você achou que era? Acho que tem que pular ali, ó. Não, pula ali, não? Não, aqui, ó. Tem um morrinho pra descer, ó. Aqui, você segue aqui e aí você pula aí, viu, Gabi? Pula. Nossa, aí pula, hein, Gabi? A Gabi bugou. Tá, mas tem uma subidinha aqui, ó. Tá safe. Oxe, mas falou pra eu pular, pulei. Aí depois... É, Thiago, eu ia esperar tipo, a pessoa que tá na frente pular primeiro, e tenta pular junto. Aí você vai acertar ela e vai cair, né? Megalanha. Mata rápido, Megalanha. Foi, sumiu. Despawnamos, Megalanha. Calma aí que eu tô... Nossa, um drop vermelho ali, ó. Eu quero. O que que tem aqui? Ah, não tem nada que tira dessa lane, não. Então, dale. Só pula aqui e vai pro... Nossa, pula e vai pro quê, menina? Fiquei preso mesmo. Nossa, já era. Nossa, acho que tá chovendo mais antes. Que isso, cara? Nossa, falta um pra eu. Não, isso aqui é o drop vermelho. É sério isso? Ai, mata, mata, mata. É... 16 munições de lança-chamas. 6 horas de jarra. E 6 toques de fogo. É o kit Fênix. Esse daí tá dormindo, ó. 100. Não, não. Mata o 100. 100 não. Vem aqui, ó. Junt aí, junta aí. Esse aqui é tão ruim, achando que eu tô... Não, mas 100. 100 não quero, não. Qual é o desse aqui que vai mais dormir do que ficar... A gente achou já... Ah, olha o que tem aí. Olha quem tá aqui, galera. Já? Já. Opa. Tão uivando, tão uivando. Calma aí, não pega não. Sobe aí. Tem bicho. Aqui, ó. Escondidinho. Safado, velho. Beleza. A gente, agora não tem mais nada. Agora sim. Artefato do Espinhadeiro. É isso aí, galera. E uma tochinha da hora. Alguém tem recursos de uma tocha pra ver isso aqui? Madeira, pedra e flint. Tem pedra aqui dentro? Pedra tem, mas é madeira. Não vai ter madeira, né? Verdade. É, então bora. Olha que bonita essa parede com o esqueleto de dinossauro. Nossa. Nossa, bem aquelas, né? As clássicas, né? Então, beleza. Agora é só voltar até o começo da caverna. Fazer o mesmo percurso que a gente fez até agora. Bora lá. Então é isso aí, galera. Caverninha completa aí. Nossa primeira caverna. Conseguimos o artefato. Então é isso aí, galerinha. Se curte, deixa aqui. Like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também que a série também tá lá. E é isso aí, galerinha. Valeu, falou. Fui!